Olá pessoal do Para Sempre Umbanda Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aciara Tende, espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia Minha mãe, minha raiz Bem-se amanhã, meu nome é Paulo Ludojero E vamos começar mais um Mê Fundamenta 1, 9, 7 Salve nosso Pai Olorum Salve suas criações, meu pai Salve as sete linhas de Umbanda Salve Pai Olorum dividiu aos orixás A natureza ao criar A Oxum entregou as cachorras Sejam bem-vindos ao Mê Fundamenta 1, 9, 7 O Mê Fundamenta de hoje, 1, 9, 7 É um tema... Não polêmico, mas é um tema que requer muito cuidado É o tema Incorporando em Casa Mas antes de responder a pergunta Entra lá no nosso site www.psuead.com.br Nós temos diversos cursos lá Faça lá os nossos cursos Entre lá no curso que está no ar agora Mistérios de Chuco, meu filho de Santo Adérico Simões Tem uma postilha de mais de 100 páginas Faz lá o curso com ele Tá bom? Vamos lá então Antes eu queria passar algumas recomendações Vai estar passando alguns vídeos aí em cima São alguns vídeos que eu recomendo Que as pessoas assistam Porque envolve a incorporação É incorporando em casa A pergunta é Mas Paulo, de repente eu estou em casa Sinto a entidade e ela se manifesta Ela incorpora em casa Irmão, eu não sou a favor disso Eu não sou A entidade Que quer trabalhar com o seu filho Ela tem que estar dentro de um terreiro Promovendo a caridade E assim Uma entidade de luz respeita o ambiente familiar O que eu quero dizer com isso? Que o guia não vai só incorporar Só porque você está ali e quer incorporar Isso não acontece O que pode acontecer e isso realmente acontece É assim Eu estou com a minha esposa, ela está doente Meu filho está doente, precisa tomar um passe Aí eu nem preciso me concentrar O preto velho já se aproxima Ele me pega ou caboclo Ou qualquer outra entidade Já se aproxima e incorpora Faz, dá o passe Faz o que tem que fazer E vai embora Ele não fica ali Sabe por que ele não fica ali? Porque a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade É claro que se você estiver passando mal Você não está bem A entidade se aproxima e ela limpa o ambiente Sem a necessidade de incorporação Ela vai se aproximar Mas sem a necessidade de incorporação Já deve ter passado aí Ou está passando O vídeo vibração de incorporação E vibração e irradiação São coisas diferentes O que acontece muito que eu acredito é isso O médium sente a presença do guia Que é uma irradiação Mas é uma vibração do guia que ele se aproximou E o médium já pensa que é de incorporação E não é O guia está apenas chegando no local Isso acontece muito Nas nossas casas é assim Para incorporar requer todo um preparo Você tem que ter feito preceito Você tem que ter tomado banho de ervas Você tem que ter tomado Acendido e iluminado O anjo de guarda Você deve ter feito todo um preparo Mediúnico para isso Não é só chegar na sua casa e vai incorporar Não é assim que acontece Tem que ter um objetivo Tem que ter Um motivo Tem que ter um Um fim Um fim para isso Não é só chegar e vai incorporar Não é Então eu não sou a favor De promover essa liberdade De incorporação em casa Eu acho que tem que ter respeito Salvo exceção Necessidades Como eu disse já Que a entidade não precisa nem pedir permissão A entidade vai incorporar Vai trabalhar E ela vai embora Então não é que Ah, então tem a exceção Isso não é que toda regra tem uma exceção A entidade incorporou nesse momento Para um objetivo Incorporou nesse momento Para um fim Por causa de uma situação E não porque o médico quer incorporar Se o médico quer incorporar em casa Então existe todo um trabalho Que você pode fazer Existe todo um trabalho Que você deve fazer de firmeza De sustentação Reunir a família E trabalhar em casa Muitos terreiros de Umbanda Começavam assim Abriram suas portas Trabalhando na cozinha Trabalhando na sala Trabalhando no No quintal No fundo da casa Eu comecei trabalhando Na sala da minha casa Eu tirava todos os móveis Montava o altar Fazia as firmezas Eu incorporava Minha esposa camboneava E meu filho tocava o tambor Começamos em três pessoas E foram chegando mais médios Mais médios Mais médios Hoje eu tenho Hoje eu tenho o nosso terreiro E tenho o nosso núcleo com os filhos Então é assim Eu não sou muito Não sou muito a favor Trabalhar em casa Requer cuidados Espirituais E materiais E depois que incorpora Tem que promover também A limpeza espiritual Dependendo de qual foi a situação Não é só incorporar e trabalhar Não Tem que fazer a limpeza espiritual Depois Então consulte o seu dirigente Consulte o seu sacerdote Você que está começando na Umbanda Converse com ele Se está acontecendo isso com você Ele vai te dar todas as orientações possíveis Eu tenho certeza disso E você que está começando na Umbanda Fala assim Eu vou aprender em casa sozinho Como é que faz Não Assim A teoria é muito boa, irmão É boa Mas nada Nada substitui a vivência Dentro de um terreiro Nada Nada Então Se dê a oportunidade De vivenciar Os trabalhos mediúnicos Dentro de um terreiro Então tá aí Que Deus abençoe a todos Vamos terminar mais um Me Fundamenta Incorporando em casa Assiste esses vídeos Que passaram aí Ele contém muitas informações boas De incorporação Tá bom? Então Me Fundamenta 1-9-7 Abraço!